MP Divulgações, ou Moral da Bahia Olha pra mim, esse silêncio me incomoda demais Quero saber aonde foi que eu errei Me deu uma chance de poder voltar atrás Me magoei, pois tudo isso não passou de um engano Pois já sorri, pois tudo que eu sonhei Me leva a crer que você está nos meus planos Eu te amo Yeah, yeah Eu te amo Yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Eu não sei me controlar Quando estás perto de mim E é difícil acreditar Que este amor chegou ao fim Não me diga não Me magoei, pois tudo isso não passou de um engano Volte a sorrir, pois tudo que eu sonhei Me leva a crer que você está nos meus planos Eu te amo Eu te amo Yeah, yeah Eu te amo Yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Eu não sei me controlar Quando estás perto de mim E é difícil acreditar E é difícil acreditar Que este amor chegou ao fim E eu não sei me controlar Quando estás perto de mim E é difícil acreditar Que este amor chegou ao fim Não me diga não Vamos, Silva Ah, meu parceiro é do Estrada Estourar Chama Sim Sim Vivendo longe de tu, bebê Tá muito grande a saudade Foi em nome desse amor Que eu vim trabalhar Em outra cidade Saí do interior Pra te dar uma vida melhor Mas o meu coração Não se acostumou Tá cada dia pior Sei que São Paulo é longe Eu não aguento viver longe de ti Pegue o Águia Branca e vem me ver aqui Pegue o Águia Branca e vem me ver aqui Sei que São Paulo é longe Eu não aguento viver longe de ti Pegue o Águia Branca e vem me ver aqui Pegue o Águia Branca e vem me ver aqui Vivendo longe de tu, bebê Tá muito grande a saudade Foi em nome desse amor Que eu vim trabalhar em outra cidade Saí do interior Pra te dar uma vida melhor Mas o meu coração não se acostumou Tá cada dia pior Sei que São Paulo é longe Eu não aguento viver longe de ti Pegue o águia branco e vem me ver aqui Pegue o águia branco e vem me ver aqui Sei que São Paulo é longe Eu não aguento viver longe de ti Pegue o águia branco e vem me ver aqui Pegue o águia branco e vem me ver aqui Sei que São Paulo é longe Eu não aguento viver longe de ti Pegue o águia branco e vem me ver aqui Pegue o águia branco e vem me ver aqui Sei que São Paulo é longe Eu não aguento viver longe de ti Pegue o águia branco e vem me ver aqui Pegue o águia branco e vem me ver aqui Vem me ver aqui Eu sei que tu vais me deixar Mas a razão quero saber Se todo o meu carinho e devoção eu dei a ti Diz meu bem, por que vais partir? Não sei se vou me acostumar Olhar em volta e não te ver Não quero que um outro alguém te faça infeliz Diz meu bem, o que foi que eu fiz? A noite eu te chamarei Sabendo que não vais voltar pra mim Jamais perder te imaginei E tão sozinho eu sofri Eu sei que o tempo ajuda a esquecer a minha dor Ouve bem, és o meu amor Eu sei que tu vais me deixar Mas a razão quero saber Se todo o meu carinho e devoção eu dei a ti Diz meu bem, diz meu bem Diz meu bem, por que vais partir? Não sei se vou me acostumar Olhar em volta e não te ver Não quero que um outro alguém te faça infeliz Diz meu bem, o que foi que eu fiz? A noite eu te chamarei Sabendo que não vai voltar pra mim Jamais perder te imaginei E tão sozinho eu sofri Eu sei que o tempo ajuda a esquecer a minha dor Ouve bem, és o meu amor 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 Baby, meu bem Só hoje eu relembrei o passado Baby, vem Quero voltar a ser seu namorado Veja como eu estou tão arrependido Veja como eu estou tão arrependido Oh, 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 baby, baby Baby, meu bem Diz que vai voltar a ser meu bem Baby, vem Eu te amo como ninguém Vem, vem Vem aqui, eu estou te esperando Vem aqui, eu estou te esperando Oh, 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 baby, baby, baby Baby, até agora estou sozinho Baby, vem Eu preciso dos teus carinhos Veja como eu choro e chamo por você Veja como eu choro e chamo por você Baby, meu bem Só hoje eu relembrei o passado Baby, vem Quero voltar a ser seu namorado Veja como eu estou tão arrependido Veja como eu estou tão arrependido Oh, 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 baby, baby Baby, meu bem Diz que vai voltar a ser meu bem Baby, vem Eu te amo como ninguém Vem aqui, eu estou te esperando Vem aqui, eu estou te esperando Oh, 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 baby, baby, baby Baby, meu bem Até agora estou sozinho Baby, vem Eu preciso dos teus carinhos Veja como eu choro e chamo por você 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 Simba! Simba! Cráinte, que se tornou sol Simba! 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 Eu vi esse amor que eu perdi E acabou sem querer Renasceu a vontade de ser teu Tá tão linda, gostosa, sublime e charmosa Ai deu dó, ai deu dó A vontade no peito naquele momento falou Ai falou Sinto falta dela, namorar com ela E dois beijos com o fervor que ela dava por amor Sinto falta dela, namorar com ela Nunca mais tive pra mim uma namorada assim Para sério Hoje eu vi esse amor E eu perdi e acabou Sem querer Renasceu a vontade de ser teu Tá tão linda, gostosa, sublime e charmosa Ai deu dó, ai deu dó A vontade no peito naquele momento falou Ai falou Sinto falta dela, namorar com ela E dois beijos com o fervor que ela dava por amor Sinto falta dela, namorar com ela Nunca mais tive pra mim uma namorada assim Sinto falta dela, namorar com ela E dois beijos com o fervor que ela dava por amor E dois beijos com o fervor que ela dava por amor Sinto falta dela, namorar com ela Nunca mais tive pra mim uma namorada assim Sinto falta dela, namorar com ela Sinto falta dela, namorar com ela E dois beijos com o fervor que ela dava por amor Nasci lá na cidade e me casei na serra Com minha Mariana, moça lá de fora Um dia eu me estranhei com os carinhos dela E disse adeus, Mariana, que eu já vou me embora Ei, 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 meu mozão É caúcha de verdade, de quatro costados Só usa chapéu preto de bombaste fora E eu estava vendo o caso complicado Disse adeus, Mariana, que eu já vou me embora E a galera dançando, hein? Eita, porrosa! Um bem rompeu, o dia me tirou da cama Selou o meu cordilho e saiu campo afora E eu fiquei zangado e saí dizendo Adeus, Mariana, que eu já vou me embora Ela não disse nada, mas ficou cismada E era nessa vez que eu daria um fora Segurou a sacadeira e veio contra mim E eu disse lá com a Mariana, que eu já vou me embora E ela desangada foi quebrando tudo Pegou as minhas roupas e jogou porta fora Agarrou, fiz uma trouxa e saí dizendo Adeus, Mariana, que eu já vou me embora Ah, Mariana, adeus, Mariana Tchau, vou embora, viu? Fui, Mariana Fui, Mariana, que eu já vou me embora Fui! Fui! Uma dose de saudade misturada Com paixão me deixa de cabeça tonta E me embriaga o coração A gente se entrega A gente se entrega Chora sem querer A gente se entrega A gente se entrega Pisa na bola e não vê Tô ficando louco, apaixonado Coração tá machucado Dizão, tu leva pra cada dia Amor Saudade parece ser lenta quente Com menino de setente Doida pra matar a gente Se a saudade é um terror Saudade é ter petalho no deserto Se não tem amor pro pé Mata igual um tiro e choro no coração Saudade é uma doença matadeira Caramba de ferro Chega a gente a militero e anda junto com a paixão Saudade é uma doença matadeira Cartilho de ferro Chega a gente a militero e anda junto com a paixão A gente se entrega A gente se entrega Chora sem querer A gente se entrega A gente se entrega Pisa na bola e não vê Uma dose de saudade misturada com paixão Me deixa de cabeça A gente se entrega A gente se entrega A gente se entrega Chora sem querer A gente se entrega A gente se entrega A gente se entrega Pisa na bola e não vê Tô ficando louca Paixoneiro Coração Tô machucado De tanto levar Pancada De amor Saudade Parece ser linda Tudo com veneno De serpente Doida Pra matar a gente A saudade é um terror Saudade É tempestade No deserto Se não tem amor Por pé Mata igual um tiro Certo No coração Saudade É uma doença matadeira Cativo De feixeira Cega A gente a militeira E anda junto com a paixão Saudade É uma doença matadeira Cativo De feixeira Cega A gente a militeira E anda junto com a paixão A gente se entrega A gente se entrega Chora sem querer A gente se entrega A gente se entrega Pisa na bola e não vê A gente se entrega A gente se entrega Chora sem querer A gente se entrega Pisa na bola e não vê A gente se entrega Pisa na bola e não vê 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 Vai no lugar por onde passa, todo mundo pede mais Todo mundo mexe, todo mundo vai atrás A pegada é bem segura, eu vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais E chama, chama, chama a menina pra dançar Pra dançar, pra dançar, é pra dançar, é pra dançar Olha o dedo na boquinha, começando a rebolar Rebolar, 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 rebolar E chama, chama, chama a menina pra dançar Pra dançar, pra dançar, é pra dançar Olha o dedo na boquinha, começando a rebolar Rebolar, 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 rebolar Vem aqui, balance o povo, que todo mundo gosta Tá todo mundo doido, tá todo mundo doido A pegada é bem segura, eu vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Vem aqui, balance o povo, que todo mundo gosta Tá todo mundo doido, tá todo mundo doido A pegada é bem segura, eu vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Vamos embora! Vamos embora, opções, estourado Ao vivo! Boa, Renatinho! Ao vivo! E quem é que balance o povo, que todo mundo gosta Tá todo mundo doido, tá todo mundo doido A pegada é bem segura, eu vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Quem é que balance o povo, que todo mundo gosta Tá todo mundo doido, tá todo mundo doido A pegada é bem segura, eu vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, vem da sua voz Olha o lugar por onde passa, todo mundo vai atrás Todo mundo mexe, todo mundo pede mais A pegada é bem segura, eu vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais E chama, chama, chama a menina pra dançar Pra dançar, pra dançar, pra dançar, pra dançar Olha o dedo na boquinha, começou a rebolar Rebolar e rebolar e rebolar e rebolar e rebolar E chama, chama, chama a menina pra dançar Pra dançar, pra dançar, pra dançar, pra dançar Olha o dedo na boquinha, começou a rebolar Rebolar e rebolar e rebolar e rebolar e rebolar Todo mundo gosta, todo mundo doido, todo mundo doido A pegada é bem segura, eu vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Quem é que balança o povo? Todo mundo gosta, todo mundo doido Regaça, virilho! Eu vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Vagado! Oxe! Uh! Sim! E essa é pra se apaixonar, vamos embora Bora dançar e se apaixonar Uh! Vem! Difícil demais te amar assim Minha timidez tem que ter o fim Preciso perder o medo de falar Pra não te perder, vou me declarar Morro de saudade quando você some Dá uma vontade de gritar seu nome Quase uma loucura, uma obsessão Pra me sentir feliz só tem uma saída Fazer você ficar de vez na minha vida Perto dos meus olhos e do coração Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É paixão que não tem fim Dou a vida por um beijo Quero ter você pra mim Sim, vamos! Difícil demais te amar assim Minha timidez tem que ter um fim Preciso perder o medo de falar Preciso perder o medo de falar Quase uma loucura, uma obsessão Pra me sentir feliz só tem uma saída Só sei você ficar de vez na minha vida Perto dos seus olhos e do coração Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite Nos meus sonhos é você Eu te amo É paixão que não tem fim Dou a vida por um beijo Dou a vida por um beijo Quero ter você pra mim Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite Nos meus sonhos é você Eu te amo É paixão que não tem fim Dou a vida por um beijo Quero ter você pra mim Dou a vida por um beijo Quero ter você pra mim Dou a vida por um beijo Quero ter você pra mim Lou a vida por um beijo U호 Oh, oh, oh Forró de roça, compadre Um amor de primavera Não termina no verão No outono ele floresce No inverno é só paixão Eu pensei que fosse fácil Esquecer aquele amor Mas quando vem a saudade Foi demais a minha dor Quando veio a saudade Foi demais a minha dor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Olha o chinelo Renata que gosta desse ritmo Coração que sai vencido Quase sempre tem razão E a razão que sempre vence Nunca teve coração O amor é como um dia É a luz na escuridão Traz de volta a alegria Onde existe solidão Traz de volta a alegria Onde existe solidão Coração que sai vencido Coração que sai vencido Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Se eu bebo todas é porque Tenho dinheiro Sou um papudinho e não é da conta de ninguém Garçom, traz mais um copo Que é aqui no meu companheiro Oh garçom, mais uma cerveja Que eu vou beber o dia inteiro Se eu cair nesse bar Por favor, me deixe no chão Sou um profissional papudinho De carteira na mão Oh garçom, mais uma cerveja Que eu quero afogar essa paixão Sou um profissional papudinho De carteira na mão Oh garçom, mais uma cerveja Que eu quero afogar essa paixão Se eu bebo todas é porque Tenho dinheiro Sou um papudinho e não é da conta de ninguém Garçom, traz mais um copo Que é aqui pro meu companheiro Oh garçom, mais uma cerveja Que eu vou beber o dia inteiro Se eu cair nesse bar Por favor, me deixe aqui no chão Sou um profissional papudinho De carteira na mão Oh garçom, mais uma cerveja Que eu vou afogar essa paixão Sou um profissional papudinho De carteira na mão Oh garçom, mais uma cerveja Que eu vou afogar essa paixão Eu bebo sim Estou vivendo Tem gente que não bebe Está morrendo Eu bebo sim Eu bebo sim Estou vivendo Tem gente que não bebe Está morrendo Uh! Sou um profissional papudinho De carteira na mão Oh garçom, mais uma cerveja Que eu quero afogar essa paixão Sou um profissional papudinho De carteira na mão Oh garçom, mais uma cerveja Que eu quero afogar essa paixão Chimbo! Fez! Oh garçom, mais uma cerveja Amém. Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.